Tem mais destaques pra você, olha, um pavilhão de uma cooperativa foi arrombado e vários materiais, inclusive dois veículos, foram levados na madrugada dessa segunda-feira em Três Arroios. Um pavilhão da cooperativa Ecoterra, que fica no Distrito Industrial de Três Arroios, foi arrombado na madrugada dessa segunda-feira por criminosos. Segundo os funcionários, eles levaram dois pequenos caminhões, 500 garrafas de vinho orgânico, além de seis toneladas de arroz, balanças, suqueiras, computadores e outros equipamentos que eram utilizados pela indústria. A polícia está fazendo buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil de Três Arroios com apoio de delegacias aqui de Erechim e as movimentações estão sendo feitas ainda agora pela manhã. Não tem detalhes, ainda maiores detalhes sobre este crime impressionante que aconteceu lá em Três Arroios.